O DETRAN realiza nesse mês, em especial essa semana, um curso em informação para condutores de veículos de emergência e também condutores para veículos de passageiros. A Terezinha está aqui conosco, que é a coordenadora desse curso, e ela vem explicar. Terezinha, qual que é a importância dos motoristas estarem se habilitando com esse curso e também quais que são as exigências que o DETRAN impõe para essa classe? Bom, a resolução 358 do CONTRAN, ela exige que o profissional que é de veículo especializado, que trabalha na condução de veículo de emergência e condutor também de veículo de passageiro, eles são obrigados a se qualificarem para poder trabalhar na condução de emergência de passageiro. Então, é uma exigência da resolução que eles realmente, eles são obrigados a eles se qualificarem para que eles possam trabalhar na profissão de veículo especializado, que é o de emergência e o de condutor de passageiros. Esse curso tem validade, Terezinha? Como é que funciona? Ó, esse curso, ele tem validade de 5 anos e ele, a cada 5 anos, ele é atualizado. E ele também é exigido que também seja lançado na habilitação, né, como condutor de veículo especializado e ele precisa se atualizar a cada 5 anos. E os condutores que quiserem estar fazendo esse curso, tem algum próximo, alguma data marcada de algum outro curso desse mesmo gênero? Como que os motoristas podem estar fazendo suas inscrições no DETRAN para poder realizar esse curso? Eles podem entrar no site, na página do DETRAN, no link da Escola Pública de Trânsito, que nós temos o calendário onde os cursos são realizados. Geralmente, em quase todos os municípios, a gente oferece esse curso. Na condução de passageiros, são os motoristas que transportam crianças do transporte escolar, os condutores que transportam passageiros do transporte coletivo e também, dentre os condutores de veículo especializado, também, por exemplo, o motorista que transporta produtos perigosos, ele também é obrigado a ter esse custo de qualificação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.